Finalizando o Livre, finaliza o domingo, o Livre termina o domingo. Hoje temos duas quartas de finais ainda. Amanhã temos as semifinais e temos o jogo feminino também e Master amanhã. E no domingo a grande final, disputa do terceiro e a grande final do Livre. Convidar todos da região para comparecer no ginásio, espetáculo bonito, times de alto nível. E estamos aí para receber a população. Sem contar que a premiação desta Copa é uma premiação altíssima. Sim, 10 mil no primeiro lugar. Então é uma premiação boa, vai ser pago na hora, a vistinha. A equipe ganhou já para fazer sua festa, o dinheiro está em caixa já. E a população sempre convidada para estar aqui prestigiando este evento. Sim, todos convidados para estar aqui a partir das 7 horas nos seus jogos aqui.